E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de mitos do Minecraft E pessoal, dessa vez aqui eu separei mais 3 mitos aqui que eu espero que vocês se divirtam bastante aqui com esse vídeo, beleza? Então pessoal, já logo de cara aqui no começo do vídeo eu quero pedir o apoio de vocês Bora deixar aquele joinha aqui e se inscrever no canal e também se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá galera, para quem não sabe, o objetivo dessa série é vocês me mandarem perguntas nos comentários E eu provar aqui no vídeo para vocês se é verdade ou se é mentira esses mitos que vocês me perguntarem, beleza? Então vamos lá para o vídeo galera que está muito top, bora lá! Beleza então pessoal, vamos lá então para o primeiro mito do vídeo que é o seguinte Me perguntaram assim galera, se a gente bater com uma picareta no Iron Golem, que é o Golem de Ferro Ele vai morrer mais rápido do que se a gente batesse com uma espada de diamante, né? Então vamos lá galera, eu estou aqui com uma picareta de diamante e uma espada de diamante Vamos fazer aqui então o nosso Iron Golem, beleza, fizemos ele aqui Então agora a gente vai testar se com uma picareta a gente mata ele mais fácil, né? Acontece que até que faz sentido isso galera, porque ele é feito de Iron, né? E a picareta que a gente quebra a Iron Então vamos tentar então pessoal, vamos bater nele 3, 2, 1 e pá, pá! Olha, está saindo um coração se eu não me engano É, olha aqui, a gente está batendo bastante nele e não está acontecendo muita coisa Galera, olha aqui, a gente já está um tempão É, eu acho que isso aqui não é verdade não, né? Vamos testar então com o outro aqui, vamos colocar na espada de diamante Vamos ver se vai ser mais rápido ou se vai ser a mesma coisa, né pessoal? Beleza, então vamos bater nesse aqui agora Olha lá, parece que esse aqui está saindo mais corações Olha aqui, velho, eu estou lá 1.9 e parece que ele está morrendo Ou mais rápido ou mesmo tanto Galera, é, realmente então é um mito Não é verdade isso que falaram O Iron Golem não morre mais fácil se você bater com ele com picareta, beleza? Beleza pessoal, vamos então para o segundo mito do vídeo Que é o seguinte, me perguntaram assim Será que o Zombie Pigman morre na água? Pois é galera, eu fiquei pensando Será que morre ou não morre? Porque ele vive no Nether, né? No Nether é um lugar que não tem água e tal, é só lava Então pode ser que ele não consiga sobreviver na água, né? Então para isso eu fiz aqui essa piscininha aqui para a gente colocar E galera, vamos fazer uma brincadeira agora, ó Se você acha que vai morrer, você comenta aqui assim que vai morrer Aqui embaixo do vídeo E se você acha que ele não vai morrer, comenta aqui que ele não vai morrer, beleza? Não vale roubar, beleza? Tem que fazer aqui antes de eu mostrar no vídeo Então vamos lá galera, preparados ou não Vou fazer aqui, vamos testar 3, 2, 1, 1, e... Coloquei ele aqui Ai, tem que colocar no modo aqui mais normal, né? Vamos lá, coloquei E... Galera, não sei Eis a questão Ainda não sabemos Vamos ver se ele vai acabar morrendo Galera, galera Olha, tá fazendo um barulhinho de tss aqui Eu não sei se ele vai morrer A gente tem que esperar mais um pouco, não sei É, pelo visto não tá dando muito dano nele não, galera Acho que ele vai continuar vivo, né? Enfim, galera Parece então que o Zombie Pigman não morre na água Ha, que legal Beleza, então pessoal Vamos pro terceiro e último mito do vídeo Que é o seguinte Me perguntaram assim Será que é verdade que o zumbi é ao contrário de todos os outros mobs E ele morre com a gente jogar poção de cura nele E recupera vida sem jogar poção de dano nele? Pois é, eu não sei de onde que me tiraram essa dúvida aí Mas vamos testar aqui então Pra isso a gente tem que deixar de noite, né? Vamos deixar a barra Time Set 19 mil aqui Deixamos de noite Vamos colocar um zumbi aqui dentro então E galera, agora é a hora da verdade Olha aqui Em uma das minhas mãos eu tenho aqui uma poção de cura E outra aqui de dano Olha aqui, Instant Damage E Instant Cura, né? Então vamos tentar aqui Vamos jogar uma poção de cura nele primeiro, né? E vamos ver se vai acontecer alguma coisa, pessoal 3, 2, 1 E... Galera, a cura ele tomou dano Eu não sei se foi por causa do potinho Ou porque ele realmente toma Olha lá, galera Parece que ele toma dano É verdade Caraca, mano Caraca, ele morreu, mano Sem jogar cura nele, velho Vamos tentar então agora com a outra aqui Ver se ele também leva, velho Vamos lá aí Eita Galera do céu, mano Que doido Ele não morre sem jogar poção de dano nele Ele realmente é o contrário de todos os outros mobs, velho Vamos tentar com o zumbi aqui também Caraca, ele também é assim Pelo que parece Olha isso Vamos tentar jogar agora o de cura Vamos ver se ele toma Caraca Ele também tomou Mano, olha isso aqui, galera A gente joga cura nele E ele toma dano, velho Eu não acredito nisso, mano Que absurdo, galera Olha aqui Caraca, velho Que coisa maluca Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui De mitos do Minecraft Se vocês tiverem gostado, então Não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo E de se inscrever aqui no canal Se você também ainda não está inscrito, beleza? Então, pessoal Até a próxima Muito obrigado por tudo Valeu Falou E fui! Fui!